Eli Silva, mandou cincão, beijo Eli! E ele diz aqui, Super Tenereta DX com 38 mil quilômetros, 90 dias de garantia, 57 mil Old Tiger 800 XCA de 2016, 45 mil quilômetros por 53 mil. Quesito de confiabilidade, conforto e manutenção. Uau, uau. Bom, Eli, eu gosto de sempre ter opções pra poder te indicar, tá? Então eu vou tentar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar duas opções. Eu vou responder a sua pergunta, Eli, e vou te indicar uma moto, por fim. Fechado? Vamos lá. Eu não ficaria com a... Eu acho essas duas motos excelentes, ok? Mas eu não ficaria com a Tiger 800 XCA, 2016, 45 mil quilômetros. As duas motos são motos que estão até pouco rodadas pra um ano delas, tá? Porque geralmente essas motos são motos muito rodadas, motos de quem usa pra viajar, né? Então elas estão com a quilometragem muito ok, muito boa, tá? Não tem nada de... Meu Deus, você tá pegando uma moto com 80 mil quilômetros. Geralmente uma moto dessa aí, pro cara que usa mesmo, o cara vai vender uma moto desse ano aí com 70, 80 mil quilômetros. Então, tá legal a quilometragem das duas. E aí, como você tá dizendo que a Super Teneré tá com 90 dias de garantia, isso é legal porque geralmente você tá comprando com uma empresa, eu deduzo, idônea. Ou numa loja de usados, idônea. Eu vou deduzir, tá? Mas, Eli, qualquer moto usada, que o povo chama de seminova, mas é moto usada, você tem por obrigação, minha sugestão, levar o seu mecânico de confiança pra avaliar a moto. Se possível, levar a moto pra uma pré-compra no seu mecânico. O que é a pré-compra? O mecânico, você pede pra... Se for particular, você pede pro particular levar a moto até o seu mecânico, que o seu mecânico vai avaliar. Então, ele vai desmontar o que for possível e fazer a pré-compra. Isso é muito... A pré-compra é muito utilizada em veículos de alto valor agregado, tá? É muito comum... É um nome um pouco estranho, né, pra algumas pessoas, mas é muito comum pessoas que compram carros de alto valor agregado fazer a pré-compra, levar pra uma oficina especializada e essa oficina vai avaliar o veículo e dizer, olha, tem que trocar isso, 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 isso e isso. Custa tanto. O veículo tá bom, mas tem que gastar tanto. E aí a pessoa vai pagar por essa pré-compra, essa avaliação mecânica, e ele vai poder ter uma visão mais correta do veículo usado, se vale a pena ou não, porque ele vai fazer as contas. Bom, o veículo tá bom, mas eu vou gastar tanto em peças pra poder deixá-lo ok. Será que vale a pena? Pelo preço que tá sendo pedido? Então, pra isso que serve a avaliação do mecânico de confiança ou a pré-compra. Se você não tem mecânico de confiança, Eli, eu não aconselho a você comprar nenhuma moto usada, porque a gente pode tomar ferro. Moto usada tem que ter uma avaliação do mecânico de confiança. E o mecânico de confiança não é o mecânico da loja, tá? É o seu mecânico. Por isso que mecânico é igual a médico de família. Todo motociclista tem que ter. Se não tem, não compra moto usada. Esta é uma regra pétrea pra quem quer comprar moto usada. Eu tenho anos de experiência, já quebrei a cara. Eu tô falando isso por experiência, galera. Não é achismo. Eu já tive muita moto, véia. Muita moto, véia. Já quebrei a cara, já me dei muito bem. Quando eu aprendi a parar de querer ser simplesmente eu, ir lá olhar e achar porque eu rodei uma quadra ou rodei alguma coisa e ouvi o barulho do motor, tava lá trabalhando bonitinho, eu achando que eu sabia de tudo, eu sempre quebrei a cara. A partir do momento que eu comecei a levar pra quem de direito, que é o meu mecânico, o pessoal da RL Motos, pra eles avaliarem, né? E na época também tinha o Renato, que era o meu mecânico, eu fiquei em paz, porque eu sabia que qualquer compra eu não teria problemas. E foi assim e eu nunca tive mais problemas. Então, regra pétrea, ou seja, permanente, fixa, pra quem quer comprar uma moto usada é levar para o mecânico de confiança avaliar, ou, se não puder, levar o seu mecânico até o local onde a moto esteja. Você vai pagar pro teu mecânico pra ele ir lá avaliar a moto. O que é muito tranquilo, tá? Quem quer comprar uma moto usada, paga pro mecânico, leva o mecânico lá, às vezes é uma loja, às vezes é o próprio proprietário, não quer permitir levar a moto pra uma oficina mecânica. Ok, tá bom, você contrata o mecânico, seu mecânico leva lá, ele vai olhar a moto, vai olhar tudo, vai ligar, vai rodar, e ele vai dar a avaliação dele. Mecânico que é bom, ele vai olhar, ele vai entender tudo. E ele vai te dar a avaliação. Ok, Eli? Dito isso, eu vou dizer pra você, a Super Teneré 2015 DX é a minha opção. Porque a Super Teneré, ela não quebra essa moto, ela não vai quebrar. Ela não tem histórico de quebra, como a Tiger 800 XCA tem, principalmente nos quesitos de elétrica, elétrica, eletroeletrônica. É muito comum as motos da Triumph, as mais antigas, essas 2016, né? A partir de 2020, a Triumph, ela melhorou muito no quesito eletrônica, eletroeletrônica. Ainda assim, vemos relatos de proprietários de Tiger 900 com problemas eletroeletrônicos. O que é inadmissível pra uma marca premium. Mas, acontece. A BMW também tem problemas. Recentemente, a BMW teve um problema no radiador da F850. Que houve um recall aí pra trocar o radiador. Todo mundo trocando o radiador da F850. Recall branco, por sinal, tá? Não foi um recall oficial, de chamar, chamamento mesmo. Não, que chegasse lá com a F850, reclamasse que tava superaquecendo, eles tiravam o radiador porque foi um erro de projeto. Então, todas as marcas grandes têm problemas também pontuais com algumas motos. Mas, a Triumph, quem tem Triumph sabe que a moto é muito boa. Aliás, eu recomendo todas, mas tem problema eletroeletrônico. Coisa que a Super Teneré, quem é proprietário, vai poder dizer com toda tranquilidade. Ah, mas tem esse problema. Tem esse problema aqui que a moto tem dificuldade de pegar no frio. Lá, 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 lá. Mas, o histórico da Super Teneré é de uma moto que não quebra. Não quebra. Então, essa 2015, ela é a que eu recomendo pra você, tá? Entre uma Tiger 800XCA, que a manutenção é muito mais cara do que uma Super Teneré. Isso eu te garanto, tá? Pelo menos o dobro. Enquanto uma Super Teneré, você vai gastar X, você vai gastar 2X, se você comprar... Tô falando manutenção, tá? Manutenção básica. Você vai gastar com uma Tiger, tá? Independente da cilindrada. Porque a Triumph, ela é mais cara do que a Yamaha, quando a gente fala de manutenção. Ok? Então, fazendo uma análise fria dessas duas opções que você me deu, eu ficaria com a Super Teneré 2015 DX com 38 mil quilômetros. Eu não estou escolhendo por uma questão de quilometragem ou valor, tá? Até porque é mais cara a Super Teneré. 4 mil reais mais cara. Mas sim por uma questão de qualidade de moto e custo-benefício. Então, a Super Teneré é mais interessante. Ok? Agora eu vou te dar uma sugestão. Não compra nenhuma das duas. Pega esse dinheiro, junta mais um pouquinho e pega uma Tracer 900, zero quilômetro. Muito melhor. Muito melhor, cara. Faz isso. Pega essa grana que você tem, você vai juntar aí mais uns 57 mil que você está disposto a pagar, você junta mais 5 mil reais. No máximo. Quem tem 57 tem 5. Pode juntar mais um pouco, esperar mais um pouquinho, juntar mais 5 mil. Pega, e essa é a sugestão final que eu lhe dou e te dizendo, cara. Faz isso que eu estou te dizendo. Você não vai se arrepender, cara. Mas nem um pouquinho. Você vai dizer para mim, Chicão, putz, que dica que você me deu, cara. Faz isso, irmão. Eli Silva. Vai na Yamaha. Pega uma Tracer 900, cara. Zero. Zero. Esquece essas duas motos. Vai na Yamaha. Pega uma Tracer 900. Ó. Bem melhor, cara. Ah, mas a Super Teneré tem eixo cardam, blá, blá, blá. Porque a Tiger 800... Cara, vai de... De... Tracer 900, cara. Você não vai se arrepender. A moto é um absurdo, cara. A não ser que você queira meter no barro, tá? Até porque a Super Teneré não é moto para você meter no barro. É um trambolho, cara. É um elefante. A Tiger 800 são duas Big Trail, tá? Duas Big Trail mesmo. Mas, velho, você não vai rodar num barro pesado com uns trambolhos desses. Então, se você vai rodar na rodovia, tipo, 90% na rodovia, vai de Tracer, velho. Quer uma crossover? Maravilhosa. Vai te dar conforto, segurança, tudo. E nova, zero. Pelo preço que você vai pegar duas motos dessa, velho. Tá? Faz isso ali. Tracer 900, você não vai se arrepender, cara. Vai lá. Tchau. 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 O que é isso?